Olá, pessoal e vocês como estão? Bem? Eu acho que sim. Estou bem também, mas eu vou falar aqui no Brasil com saudade de vocês. Saudade se sabe que só pronuncia no Brasil, né? Só encontramos aqui. Gente, vamos lá fazer aqui alguns comentários. As atividades passam na última atividade, no formulário. E eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, correm no WhatsApp, chamem lá. Professor, estou com uma dúvida nisso. Nisso, a gente sempre resolve lá, tá bem? Mas não fique com vergonha e nem constrangido. Vá lá, fale comigo. Não deixe de falar, não fique com essa dúvida, certo? Vamos lá. Vou começar aqui no formulário. Acho que vocês já estão vendo. Eu vou para cá. Vou usar para vocês alguma coisa. Escolha a minha Jara. Lembrando, gente, que esse ano vai ser a mesma sequência da nossa sala. E eu vou ficar responsável por vocês todos os terceiros anos, certo? Vou começar aqui pela terceira atividade. Você não coloca a rúbrica lá no seu nome. Você coloca o seu nome completo e diz o seu terceiro ano, tá certo? Aqui, ó. Nada de rúbrica. Nada de traços. O nome completo. Vamos lá. Observem a seguinte plaza e os lugares que estão ao redor. Em um caderno. Mas vocês não irão escrever em um caderno, porque vocês estão fazendo aqui no formulário. Escreem a localização dos espaços usando as expressões do recuadro. Vocês irão ver, responder isso aqui. Vou fazer agora. Observem o recuadro que está na direita. Este, aqui. Vamos lá. Olha. O museu está... O museu está... 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 A esquerda da biblioteca. Onde está? A esquerda. Dois. La oficina de correio está... Onde está a oficina de correio? Está aqui. Então, ele está o quê? De lá da biblioteca. Ele está... Detrás. Sim. Está detrás. La farmácia está... La farmácia... Está... Al lado... De lá... Escuela. Sí. Olha. Acá. E... De lá... Escuela está... Al frente... Al frente... En frente... De la escuela... Desta parada de autobús. La iglesia está... La iglesia está... Al lado... Del hotel... Del hotel... E... De la avenida... Está el banco... El final de la avenida... El final... Está... El banco... En frente... Ó... Voltando aqui... En frente... A escola está parada de autobús... Assim... A iglesia está... La iglesia está... La iglesia está... A iglesia está... La iglesia está... Al esquerda del hotel... E... El quiosco... Está en la... Esquina... Acá... El quiosco... Uma tenda... Uma tenda... Com uma palanca... Acá... Uma meciaria... Certo? A resposta aqui... Pessoal... Vai ser a... Item A... Tá bom? Agora aqui... Eu fiz para vocês... Completarem... Certo? Los libros están... De la mesa... Pessoal... Claro que... Los libros... Não van... Estar en frente... Né? Eles não vão estar voando... Né? Se eu tivesse... Um armário em frente... A mesa... Eu teria que... Hablar também... El armário... Em... Objeto que chava... Os libros... Que adentro de la mesa... Da mesa... Seria imposível... Então... Como no espanhol... Escribíamos juntos... Ustedes... Está... Então... Acá... La respuesta... Que... Encima de la mesa... Que fica la frase... Los libros están... Encima... De la mesa... Cierto... É... Uma atividade... Bem simples... Como todas... Que estão aqui... Pero... Pero... Se deberán... Hablar muchas... Ustedes... E aqui para cima... Outra... Aqui por algumas... Algumas atividades... Certo... Essa daqui... Eu acho que... Vou responder para vocês... É da Universidade... Estadual... Ferreira de Santana... Na Bahia... 2015... Ele termina... Olha só... Esse aqui é um exemplo... De como o pessoal... A esse conteúdo... Cai em vestibulares... E a importância de vocês saberem... Esse conteúdo... Ele termina... Quizá... Tiene valor... O valor dele termina... Quizá... Pessoal... Quizá... Eles... Um... Um... É... Reduzido... Então... Ele irá ser um... Um... Um termino... O valor dele vai ser debilitativo... De... Dubitativo... Perdão... Certo... Em la... Atividade... Esse é o nosso... Exemplos... Espero que vocês... Respondam as outras atividades... Tá bom... A gente está esperando... Tá bem... Por vocês... Não deixem de fazer... Alguma dúvida... Me procurem... Forte abraço... Viu gente... Tudo de melhor na vida de vocês... Cuidem... Por favor... Mantenham o distanciamento social... Usem álcool... Cuidem de vocês... Tá bom... Forte abraço... Gente... Tchau... 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 Obrigado.